O dia começou com fila para quem veio resolver questões do IPTU e tem muita gente com dúvida. Vou pedir isenção para ver se o documento não está certo, para trazer ele aqui à toa, porque ele é muito de idade, aí fica complicado, né? O movimento já está grande, mas aqui por enquanto o atendimento segue rápido. Até uma tenda foi montada no pátio para dar apoio. Depois que entra aqui é rapidinho. Melhor tirar todas as dúvidas para aproveitar o desconto à vista. Moro na Kitnet, são vários proprietários, então estão procurando qual que é o meu. Para ter o desconto maior de 20%, o contribuinte deve fazer o pagamento do imposto até amanhã. Lembrando que o benefício só vale para quem não tem débitos com o município. Depois disso, os descontos vão diminuindo, conforme as opções de pagamento. A pessoa não precisa necessariamente vir até a prefeitura para obter os serviços, né? Muitas coisas são disponíveis pelo site da prefeitura. O pagamento pode ser feito em todas as agências bancárias, nas redes lotéricas, pelo internet banking. Até agora, a prefeitura já arrecadou 58 milhões de reais com o imposto de quem pagou à vista. A expectativa é que o dia de maior arrecadação seja amanhã, já que brasileiro deixa para a última hora. Ao todo, foram lançados 600 milhões de reais que foram divididos entre os contribuintes. Valores que serão recebidos ao longo do ano e reinvestidos no município. É o recurso que a gente utiliza para pagar as nossas principais despesas, principalmente o pessoal, pessoal e custeio e pagamento de aposentados, pensionistas, merenda escolar, alimentação, enfim, manutenção de vias e todas as nossas despesas principais. E, logicamente, também os nossos investimentos que muitos têm acelerado nos últimos meses.